Não tem dinheiro, vamos lá, eu sei disso, tá? Se alguém quiser me desmentir, da diretoria atual, de quem quiser pode me desmentir. O Corinthians não tem o dinheiro, os 5 milhões, pra comprar o... pra pagar o Hugo. Não tem dinheiro. Pagou os 500 mil agora. Vamos lá, sabe quanto que é aí? 60 milhões. Quanto que é o Hugo? 7,5, dá tudo. Vamos botar 10 milhão, vai. Falta 4,5. 10 milhão, falta 5 milhão. O Corinthians não tem 5 milhões. Olha como eles acabaram com o Corinthians. O Corinthians não tem 5 milhões pra pagar o Hugo. Que é um goleiro que daqui a pouco vai valer uns 20 milhões de euros. Por 60% dos direitos. Isso, tudo bem, mas legal. É muito ótimo. Aí, por sinal, quem falou que o Hugo ia pro Corinthians? Um passarinho tinha me contado. Foi você. Falei aqui. Foi você, Veloso. Parabéns. Foi você. Aí, não tem 5 milhões pra pagar o Hugo. E eu tenho que pagar 60 milhões pro Carlos Leite. Cara, como é que você administra um clube como esse? Como é que pode, por exemplo, o Corinthians não ter o estacionamento? Como é que o Corinthians não ter o bar? Vocês sabiam, coritianos, que o Corinthians não ter o estacionamento? Vocês sabiam que o bar não é do Corinthians? Os bares lá. Tudo que você consome lá não é do Corinthians? Que, por sinal, o pessoal do UOL dando porrada no Corinthians agora, em relação ao sócio-torcedor, é a empresa que tem que tomar pau. Não é o Corinthians. O Corinthians contratou uma empresa pra ela fazer a parada do sócio-torcedor, do fiel torcedor. Mas aí, pra dar pau no Corinthians é fácil. Agora, pra elogiar o Corinthians, poucos fazem isso. E que tá tudo bem. Tá tudo certo.